Na reunião de 9 de novembro, a Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico emitiu parecer a três projetos de lei. A proposta do vereador Paulo Roberto, do PTB, que determina que o fornecedor faça o registro fotográfico e ou filmagem da entrega de materiais, alimentos e demais produtos adquiridos pelo poder público, recebeu parecer favorável. O presidente da comissão, vereador Wesley Casaforte, do PSB, comentou a proposta. Projeto de grande importância, eu que sempre preservei a transparência, eu vejo como um projeto muito importante para a cidade. É de grande relevância porque vai trazer transparência não só com a questão sobre a validade, mas também a entrega do produto que está sendo entregue dentro dos departamentos e das secretarias. Também obteve parecer favorável um projeto de 2018 que proíbe a ampliação ou instalação de aterro sanitário similar e o recebimento de resíduos e rejeitos sólidos na área de proteção ambiental APA Cabo Sul Tanque Grande, autoria do vereador Edmilson do PSOL e do então vereador Zé Luiz. A comissão deu parecer contrário à proposta que prevê desconto no IPTU, imposto predial e territorial urbano a munícipes que adotarem cão ou gato em situação de rua. O projeto foi apresentado pelo vereador Geleia, protetor do PSDB. O projeto foi apresentado pelo PSDB.